Música Obrigado a todos. Eu venho aqui apresentar um projeto exatamente no contexto certo, na audiência certa. É um ignite, fazer um acordado de mentes para pensarmos um pouco sobre o nosso sistema político. Todos nós sabemos que a democracia foi inventada na Grécia. Infelizmente, hoje em dia, a Grécia não é o melhor exemplo para a democracia, dada a situação onde eles são. Mas, essencialmente, esse modelo democrático no qual a democracia foi depois trabalhado na evolução francesa há cerca de 200 anos. Estamos a falar de uma situação onde a população era extremamente pouco educada, onde as comunicações eram difíceis, onde apenas uma elite tinha acesso ao conjunto de sabedoria. E, portanto, criou-se a chamada democracia representativa. Era uma democracia, no fundo, que não era eleita sobre escolhidos por Deus, que eram os soberanos e toda a sua corte, mas eleitos pela população. O problema é que a democracia atual, essa democracia representativa, está num contexto completamente diferente. Hoje em dia temos uma população educada, temos comunicações ultra rápidas, nós somos capazes de twittar instantaneamente, avaliar hotéis, somos capazes de fazer quase tudo. E, no entanto, o que é que os nossos governantes nos pedem? Pedem-nos para pôr uma cruzinha de 4 em 4 anos. É isso que é a democracia para muita gente. Eu acho que isto não é democracia nenhuma. Cruzo de 4 em 4 anos é para atrasados mentais. Nós não somos atrasados mentais. E, portanto, há que criar um novo modelo de democracia. Isso não é utopia. Isso é uma realidade. E, se quisermos criar esse novo modelo de democracia, temos que olhar um pouco para a realidade da Web 2.0. A Web 2.0 é uma coisa fantástica. Está a revolucionar tudo. Se vocês tivessem um hotel, não sei o que é que aqui tem um hotel, mas se tivessem um hotel, vocês deveriam perceber o que é que eu estou a dizer. Antigamente os hotéis vendiam, era fácil. Punham no grande distribuidor, os grandes operadores e vendiam os seus quartos. Hoje em dia, quem manda é o consumidor. E as opiniões que eles dão sobre os seus hotéis, se não forem positivas, eles estão lixados. Não vendem. E, portanto, se nós conseguimos controlar os nossos hotéis, porquê é que não devemos controlar os nossos políticos? Porquê é que tem que ser aquela elitezinha que de 4 em 4 anos, ora muda caras, ora muda coroas? E está feita a democracia. Não é possível fazer mais do que isso? É. Quais são as soluções para isso? Eu uso um modelo de paradigma que é a Wikipedia. A Wikipedia, quando foi criada, julgava-se impossível. O quê? Um conjunto de população, de gente sem formação académica, publicar artigos melhores que os académicos de Stanford e de Harvard. Isso é impensável. E, no entanto, hoje em dia, a Wikipedia é a plataforma de conhecimento mais completa, atualizada e rigorosa que existe. Melhor que a britânica. Portanto, se fazemos isto para o conhecimento, também podemos fazer isto para a política. Mas vamos dizer, ah, leis, isso é uma coisa muito complicada. Se assim, de repente, vos perguntasse qual é a vossa opinião sobre, sei lá, como é que o país vai sair da crise, diz que já ia ter cada cabeça a sua sentença. Ia ter coisas muito complicadas. No entanto, é verdade que as leis são muito complicadas. Temos que manter o sistema representativo, mas a minha ideia é que é possível criar modelos diferentes de representatividade. Não é uma representatividade descontinuada, de 4 em 4 anos, aquela coisa assim, e depois vai 4 anos, é contínua. Nós continuamente estamos a acompanhar os nossos representantes e continuamente estamos a avaliar o que eles estão a fazer. E, se não gostarmos, temos o direito de exigir uma explicação porque é que o que eles estão a fazer está ou não de acordo com aquilo que é a nossa opinião. Portanto, eles têm que nos informar e nós temos que poder agir. Isso é possível. É possível. Há pessoas como o João Nogueira Santos, Nogueira Santos, que é que é o seu nome, que está a tentar reformular os partidos, mas eu acho que os partidos estão mortos. São cadáveres. Apenas o que fazemos é dar pontapés num cadáver. É possível fazer um modelo que não vá passar por partidos e que se fundamenta na democracia. Claro que não podemos fazer democracia direta. As pessoas não podem votar diretamente sobre os temas. Temos de criar canais intermédios que representem as pessoas, que comuniquem nos dois sentidos com as pessoas, que informem as pessoas e que, por sua vez, também as pessoas estejam educadas para a cidadania. Porque se vos perguntassem de repente assim vocês... Que tal acabar com todos os impostos? Bora aí votar. Não há impostos. Foi o que aconteceu na Califórnia e o resultado foi que hoje em dia tem um déficit enorme porque as pessoas, de facto, votaram para tirar o imposto chamado IMI, correspondem a Portugal, e eles deixaram um problema de déficit. Claro que as pessoas têm que ser educadas para a cidadania. Isto não se faz de um momento para o outro. Eu ia concluir por dizer que democracia online é possível é dar poder às pessoas sem pôr o poder na rua. Porque o poder deve ser exercido nos gabinetes, mas são gabinetes que estão abertos. Onde os representantes podem entrar e os representantes a qualquer momento podem sair. Obrigado. 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 Obrigado.